Tinha zerinho Olha só a doideira da Honda Primeira revisão Seis meses Mil Depois seis mil um ano Cara, vou andar cinco mil km Com óleo, semisintético No motor refrigerado a ar Qual é a loucura E eu sei que tem muita gente Que não entende de moto E vai comprar moto E vai fazer isso Vai andar cinco mil km com semisintético Vai viajar, vai dar pau Não é legal isso Não é legal isso Cara Primeiro troca com mil Aqui no Mano está seis mil Mas se eu andar aí do máximo três mil Com óleo Semisintético, tá bom E depois se eu troca Entendeu? Quando tinha quatro mil Se eu troca Depois você vai fazer a revisão de seis Né? Vou andar só dois mil mais Fica nesse padrão, né? Que a galera aí Já das antigas Sim, eu tenho 36 anos Sou um pouco das antigas, velho Eu sou da época do óleo mineral Cada mil km a gente trocava Filtro e óleo Cada mil km a gente trocava Filtro e óleo Mil e quinhentos km Olha lá Raramente que dois mil km Se a gente não andasse Dasse pau E ali voltava Ali voltar Ali voltar Entendeu? Doideira Ah, semisintético Cara, semisintético Eu acho assim Três mil no máximo Três mil Não passa disso não Três mil km Tu vai Troca Essa máscara vai arrebentar aqui Deixa ela arrebentar Vamos arcear o motorzinho na moto Tá buscando Tá gravando? Ó, tá com outro vento Aqui tem uma sinalização Muito mal feita aqui, cara Porque sai de mão dupla Vem pra mão única Aí tem essa Essa saída aqui Olha, de concreto Aqui, olha De noite Isso aqui dá um susto, velho Não dá pra ver direito Aí Que bom, né? É uma coisa que posso recomendar É falar Cara, tem óleo Essa moto aqui é recomendada Dez e trinta, né? Mas você pode usar aqui Um dez e quarenta Se você achar um dez e trinta Sintético Legal Mas tem um barato aí Da Petronas Cem por cento sintético Dez e quarenta Velho Vou botar aqui E ser feliz Aí sim Aí se o cara não viajar Não der pau Aí dá pra andar aí Até uns Cinco mil km Mesmo assim Ainda acho arriscado Contra o vento Não tem como Fazer muita coisa não Mesmo na tecida